Olá, pessoal, meu nome é Sérgio Carvalho, sou professor do Instituto de Informática da UFG, Universidade Federal de Goiás, e eu estou aqui para gravar para vocês mostrar aqui uma aula zero do curso de Sistemas Operacionais. Diante da pandemia e do que a gente está vivendo, e por conta das orientações de isolamento social, distanciamento social, eu decidi convidar estudantes para fazermos algumas aulas online, quer dizer, encontros online, no sentido de a gente conversar sobre a matéria de Sistemas Operacionais, que é uma disciplina da graduação do curso de Ciência da Computação e de Engenharia da Computação. Nesse contexto, eu gravei várias aulas com eles, com a interação deles, e eu decidi fazer essa aula zero agora para eu fazer um contexto um pouco mais elaborado sobre sistemas operacionais. Por quê? porque nas aulas que vocês vão ter na sequência, vocês vão perceber que a gente vai tratando como estudantes de forma muito espontânea, interativa, e de forma voluntária, por parte deles, né, isso é bom que fique claro, assuntos como as chamadas de sistemas, vocês vão ver que o próximo vídeo relaciona as chamadas de sistemas, as system calls, e já entrando na parte de processo. E na sequência, a gente trata toda a parte de processo e threads, e assim sucessivamente. Então, a minha intenção com esse primeiro vídeo aqui, que eu estou chamando de zero, é fazer esse contexto geral dos tópicos que nós vamos abordar, para que quando você, quem estiver interessado em seguir essas aulas e assisti-las, tenha um panorama inicial, né, que é essa a minha proposta com essa aula zero, tá? Então, nesse, 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 com esse propósito, eu vou compartilhar agora uma janela, onde tem, onde vai aparecer a, um material que eu vou usar para esse, para essa, para esse momento zero, como eu já expliquei, tá bem? Então, aqui nessa, nesse conjunto de slides, eu vou, eu vou falar um pouco da visão geral dos sistemas operacionais, para que, mais uma vez, né, para ficar claro, quando vocês entrarem, quem quiser seguir essa trilha, entrar no vídeo 1, que é o próximo, tenha, tenha um panorama geral, tá? Então, na visão geral dos sistemas operacionais, ela é uma, como eu já disse, é uma matéria, em geral, ministrada em cursos de ciência da computação e engenharia da computação, né? Eu sou Sérgio, meu nome é Sérgio Carvalho, eu, eu estou nesse endereço, ok? Eu atuo no Instituto Informático, como eu já falei, né, nessas áreas de pesquisa, em sistemas distribuídos, principalmente, com algumas, algumas, alguns estudantes sendo orientados no mestrado, no doutorado, na iniciação científica, ok? Alguns projetos que eu coopero com outros colegas, tanto de forma nacional como internacional, tá? Então, eu vou, eu vou ser rápido com aquele propósito, tá? De, de vocês terem um link com, com o primeiro vídeo, né? Que aí, o primeiro vídeo, como eu já gravei, quer dizer, eu estou gravando esse agora, esse é mais recente, né? Mas, na trilha, ele é o zero, né? O próximo vídeo, ele entra em System Calls, já de forma direta, já com os estudantes, e esse eu gravei já há um tempo atrás, há mais de 30 dias, talvez 40 dias atrás, ok? Então, essa é a ideia. Então, nesse curso, a gente vai estudar sistemas operacionais, né? E, no caso dessa aula, como é que ela vai funcionar? A interatividade essencial. O curioso é que esse conjunto de slides eu uso no presencial, né? E aí eu percebo como a interatividade essencial no online, né? Por isso que eu convidei estudantes, e os estudantes toparam, né? Quem pode, é claro, quem tem acesso, enfim, essa é a questão, né? Lógico, de forma voluntária, e funciona bem, né? Mesmo no online. Tem que ver que, nesse momento, eu estou sozinho, né? Para dar esse contexto, sem os estudantes, só nessa aula zero, né? A interatividade essencial, eu sempre falo isso nos nossos encontros presenciais, e o curioso é que vale também para o online, né? A gente percebe isso. O aprendizado de sistemas operacionais implica entender como é que esses sistemas funcionam, que é essa parte aqui, fundamental, né? Entender os principais desafios na construção deles. Vocês vão ver que estudar sistemas operacionais é entender o motor dele, né? Como que os algoritmos funcionam, como que os processos são escalonados, como que a memória é gerenciada. Então, é um nível de detalhe bem importante, né? Entender esses princípios para construir esses sistemas, né? Como é que eu posso tratar esses desafios? Não tratar desse assunto. Esse é o fundamental de um assunto como esse, né? Essencialmente, né? Compreender a sua arquitetura e o funcionamento. Porque todo sistema, e está na palavra, sistemas operacionais, todo sistema, em geral, ele tem uma arquitetura, ele tem um conjunto de componentes, ele tem formas de interação entre esses componentes, como eles interagem para um propósito, né? Não é diferente em sistemas operacionais. Como eu já disse, eu atuo na área de sistemas de computação, né? Que envolve redes de computadores, agora nem lembro se eu já disse, mas enfim. Redes de computadores, sistemas distribuídos, e a noção de arquitetura, ela é muito importante, né? E um dos temas ou matérias, né? Da área de arquitetura de computadores, ó, já acabei falando o nome, né? Que sistema de computação é arquitetura de computadores, está tendo o nome, arquitetura. E o funcionamento desses sistemas operacionais também tem que ser compreendidos nesse tópico, né? Propiciar a vocês, quer dizer, ao interessado, ao estudante, ou quem está se formando em ciência da computação, engenharia da computação, ou engenharia de software, sistemas de informação, propiciar o conhecimento dessas aplicações práticas também de sistemas operacionais. Quem estuda sistemas operacionais e entende o funcionamento dele tem mais facilidade, certamente, para construir as suas aplicações. A gente fala bastante disso, e eu até já coloquei isso em outras aulas já, por exemplo, quando você faz aplicações que envolvem threads, o conhecimento do processo de concorrência, do sistema de concorrência é fundamental, e vem de sistemas operacionais. Enfim, oferecer condições de desenvolver aplicações e desenvolver sistemas operacionais, claro. O estudante de ciência da computação, engenharia da computação, em especial, eles são formados para, eventualmente, construir sistemas operacionais também, né? Aí nós vamos tratar de técnicas, algoritmos e ferramentas, é claro. No geral, para você estudar a matéria, é importante você ter alguns conhecimentos prévios, não necessariamente que você tenha cursado formalmente essas matérias. É claro que é desejável. Mas o conhecimento de arquitetura de computadores é bem importante. A programação, né? O sistema operacional é o software. Então, ele é programado, seja num nível mais baixo, seja num nível mais alto, mas principalmente num nível mais baixo, é programação, né? E, claro, envolve os doutores de dados, envolve algoritmos. Então, isso é fundamental para compreender coisas que nós vamos falar aqui na matéria, tá? Aí, falar do que é um sistema operacional, é, em especial, falar que se trata de, como os autores colocam, uma máquina estendida. A gente enxerga uma máquina estendida como, observe que em computação a gente lida muito com camadas, né? Então, você tem camada de hardware, e acima da camada de hardware, hardware, hardware puro, a máquina, né? Aí, você tem uma camada de software, que a gente pode entender que é o sistema operacional que vai fazer esse gerenciamento de recursos, dos recursos do hardware, que é o que está escrito aí no slide. Então, muitas vezes, ela é entendida no sistema operacional como uma máquina estendida, ou seja, a máquina hardware, ela está ali, puramente hardware, você estende essa máquina, né? No sentido de estender com o software, quase que criando um elemento único, tá? Então, muitas vezes, a gente entende como uma máquina estendida. Então, aceitem essa ideia, né? De que o sistema operacional é software, mas ele estende os recursos dessa máquina, torna, potencializa os recursos dessa máquina. E o importantíssimo, se eu não tiver um software, que é o SO, muitas vezes, eu vou falar SO, para dizer esse tempo operacional. Se eu não tenho um software como esse, como é que eu vou gerenciar os recursos? Então, eu vou falar de um recurso como, por exemplo, um simples uso de um teclado de computador. O teclado de computador é hardware. Ele tem um driver. Talvez você já tenha estudado esse tipo de coisa. talvez um driver, um drive, né? Que é um software, mas ele também tem uma parte hardware, o driver do teclado, vamos colocar assim, né? E por interrupções, e isso é estudado lá no sistema, em arquitetura de computadores, esse teclado tem condições de interromper, por exemplo, as ações da CPU, ou ligar diretamente à CPU. Eu preciso de um software para controlar esse tipo de coisa. e de forma mais comum, imagine uma máquina como a sua que você está usando agora aí. Ou até mesmo um smartphone, né? Falando de um computador, o computador tem programas, é claro, e tem processos rodando. Um processo é um programa que está rodando. Nesse momento, eu estou usando aqui uma ferramenta aqui, gravando esse vídeo, como um software em execução. Ele é, do ponto de vista do sistema operacional, um processo. Agora, ele não é sozinho, ele não está rodando sozinho. Ele está rodando com uma série de outros processos. Se eu tenho vários processos rodando ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, nós vamos discutir isso em algum momento, eu preciso de um software para controlar quem vai usar a CPU, que é uma só. Eventualmente, eu posso ter mais de um. Mas vamos admitir que eu tenha uma CPU. Como é que eu vou colocar um processo para rodar lá em outro, em outro, em outro? Como é que todos esses processos vão rodar ao mesmo tempo? Eu preciso de um software como esse. Eu tenho ainda a noção da memória. Vocês sabem, como estudante de computação, em geral, vocês sabem, que eu tenho uma memória lá. Então, se a gente falar da memória primária, a memória primária, ela tem as informações necessárias para executar os programas. Enfim, os processos, né? A execução. Ora, eu tenho uma memória com vários endereços. Como é que eu vou encaixar, vou colocar dessa forma, cada processo no espaço de memória? Para que um processo não entre na área de memória do outro. E, eventualmente, cause inconsistência em dados. De novo, é o sistema profissional. Então, essas coisas a gente vai abordar. No decorrer do curso. Das aulas, etc. Então, entenda assim, esse aqui é um exemplo, está em um dos livros-textos. Daqui a pouco eu falo dos livros-textos. Como enxergando em camadas. Como eu falei, olha só. Essa parte de baixo aqui, hardware, né? Olha, linguagem de máquina, micro-arquitetura, dispositivos físicos. Essa parte é bem nível mais baixo, né? Inclusive, a própria linguagem de máquina, eu estou entendendo como hardware, observe, né? Então, se você faz código em uma linguagem de máquina, né? E o sistema operacional, ele já começa a aparecer aqui um pouquinho mais acima. Então, eu tenho o SO, que é o cara que nós vamos investigar, né? Acima do SO, pensando em camadas, eu acho que vocês entendem, né? É um modelo em camadas, onde, para eu entender melhor a complexidade de um sistema, esse é uma forma de fazer isso, quer dizer, um estilo de arquitetural, ou seja, em camadas, né? A cada degrau da camada, eu vou ficando, eu vou elevando o meu nível de abstração, e me permite entender melhor os sistemas. Então, o sistema operacional, ele é um elemento mais abstrato do que esses três de baixo. Certo? Então, a abstração em que sentido? Eu posso compreender a complexidade dele sem tantos detalhes como é lá embaixo no dispositivo físico. Então, quando eu diminuo o nível de detalhe, de compreensão do detalhe, ou de análise do detalhe, eu aumento a minha capacidade de abstração. Eu faço muitas vezes uma brincadeira, né? Com os estudantes e tal, que a abstração é como se você... É uma brincadeira que está ficando velha, porque a gente já pode fazer isso com um drone. Vocês vão entender. Você entra no helicóptero e sobe, né? Quanto mais alto você está, a visão mais ampla você tem, perdendo o foco do detalhe. Então, lá em cima, você vai ver as pessoas como minúsculas, em formiguinhas, ou com espaços muito... os prédios, as casas, as ruas, em uma visão muito alta, ampla, né? Se você vai descendo, 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 o que vai acontecer? A sua capacidade de abstração, nesse sentido, diminui e você começa a ter foco sobre algum elemento específico. Então, imagina que você está no dentro desse helicóptero, aí é uma brincadeira que você pode fazer agora com um drone, mas aí você vai descendo, descendo, descendo. E você vai chegando perto de um bairro, por exemplo. Aí você já visualiza o bairro, você já pede a visualização de outros bairros, que você já está descendo. Ao descer mais, você já enxerga uma quadra desse bairro. Vai descendo mais de uma cidade, claro. Aí você vai descendo, aí você já encontrou agora uma rua. O seu foco agora está muito mais detalhado naquela rua. E assim, a sua capacidade de análise vai ficando bem mais específica. É nesse sentido que a gente lida com... Claro que é uma brincadeira, uma explicação, mas é uma analogia, na verdade. O que a gente entende com a distração. Então, quando você olha o dispositivo físico, você está preocupado com o hardware, os circuitos impressos, a ligação entre eles. E aí, quando eu vou subindo, eu já tenho uma micro arquitetura, eu já começo a olhar os componentes um pouquinho mais dispersos, vamos chamar assim, como se fosse a analogia do helicóptero. E aí a sua abordagem para resolver problemas já é um pouco mais macro. Aí você sobe para uma linguagem, opa, aí você já está começando a ter uma linguagem, mesmo de máquina, mas que você consiga programar essa micro arquitetura, com esses elementos de imagem. E o SEO sobe um pouquinho mais. E aí no SEO a gente já começa a ter a noção de algoritmos, de programação, de gerenciamento dos recursos que estão lá para baixo. E acima do SEO, aí eu vou subindo mais ainda. Agora eu acho que dá para entender melhor. Aí eu tenho compiladores, vocês sabem o que significa isso, para compilar, transformar código de alto nível para baixo nível, enfim, editores. Aí eu tenho interpretador de comando, eu vou subindo. Interpretador de comando é para quem usa Linux e Linux, e não entende. É aquela console, que você usa um shell onde interpreta comandos, e o SEO recebe os comandos, processa, retorna. E aqui em cima tem as aplicações. Qualquer. Aí vem, tá bom, navegador web, um sistema de reserva de passagem, um sistema bancário, qualquer coisa. Aí o nível já é bastante alto. Então nós estamos aqui, viu gente? É aqui que nós estamos olhando. É o sistema operacional. É aqui que nós vamos estudar e ficar. Aqui é uma página muito mais para vocês terem noção da importância de estudar uma área dessa, né? Isso aqui é bem amplo, geral, tem uma nuvem internet, DNS servers, DNS requests, não é a questão de explicar aqui um detalhe, mas entendo, que mundo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo no mundo, hoje a gente tem internet, e graças a ela que nós estamos superando as distâncias, nesse momento que a gente está vivendo, de distanciamento, e de isolamento, ela é um dos fatores que estão nos aproximando. Interessante, né? Então ela está aqui nessa nuvem, aqui eu tenho algum dispositivo, aqui eu tenho um back-end, no caso o data center, uma série de recursos. O sistema operacional está em cada elemento desse, cada um desses tem um sistema operacional. E eu vou mais longe, a gente está num universo onde isso aqui é comum. Então veja, eu tenho um computador convencional, vamos chamar assim convencional, um automóvel, um data center, um smartphone, uma plataforma dessa aqui na lua, ou em outro país, e outro, enfim, em outra planeta. Olha só, cada elemento desse tem um SO, de vários tipos. Por exemplo, automóvel. Automóvel moderno, ele tem um sistema operacional embarcado no mundo. Então, não se iluda, né? O seu freio OBS, o seu airbag, só para citar dois elementos aí, eles são controlados por um sistema operacional, aqui dentro, embarcado nele, em geral, um sistema operacional de tempo real, né? Que controla esses dispositivos, gerencia esses recursos. Tem software, né? Uma aeronave de software, e tem esses sistemas operacionais, ou um sistema operacional ali para lidar com todos esses processos rodando todos ao mesmo tempo, né? Um automóvel, ele tem muito software envolvido nele, né? É nesse contexto que a gente precisa estudar SO. Estudar SO significa entender essa complexidade aqui de cada elemento desse. Muito bem. Aqui, mais uma vez, mais um slide para ilustrar esse tipo de coisa. Aqui tem dados aqui já de quatro anos, né? Atrás, mas, enfim, olha só, a quantidade de equipamentos, né? Que hoje a gente usa, smartphones, PC clients, desktop, notebooks. De novo, o meu propósito aqui é só lembrar. Esse negócio todo, cada entendesse tem um SO. E dentro que a gente estuda no nível da graduação, com quem eu estou falando, poderia ser da pós-graduação também, né? Ok. É essencial um estudante de graduação que vai se formar na área, entender como é que funciona por dentro dessas coisas. Estou falando de sistemas operacionais, né? Uma Smart TV, de novo, tem um sistema operacional, né? Claro. Os dispositivos conectados, internet das coisas, internet de qualquer coisa, ou de tudo, né? Ou rede de coisa. SO é uma das primeiras matérias, depois de arquitetura de computadores, para a gente começar a compreender a complexidade de um sistema distribuído e como é que eu lido com, por exemplo, sensores, atuadores, e nós temos dito muito com IoT, né? Ou internet das coisas. O número de dispositivos só cresce, né? Só aumenta. Daí, outra obrigação nossa precisa de entender como é que isso funciona, né? E a SO não é matéria nova, vocês vão ver durante o curso, mas eu preciso falar isso na primeira, nos primeiros conversos. Olha só, a quantidade de dispositivos tem crescido, né? E de um universo absolutamente novo em relação à época que as SOs foram desenvolvidas. Para vocês terem ideia, sistema operacional não é desse século, claro, é do século passado, e veio com os primeiros computadores eletroeletrônicos. Agora eu estou falando aqui é de PC, né? Personal Computers, que são computadores pessoais em geral, como o notebook que eu estou usando agora, né? Smartphones, tablets, televisões conectadas, wearables, sensores, carros conectados, internet das coisas, SO. É o SO dentro, embarcado em cada elemento desse que que torna possível esses dispositivos funcionarem. E aqui mais um motivacional para vocês compreenderem a importância, né? Eu tenho a conectividade na internet, esse universo aqui de conexões, né? sempre sistemas confiáveis, seguros, escaláveis, sistemas operacionais, a área, a matéria, é o primeiro, como eu já falei, o primeiro passo para começar a entender esse universo aqui, inclusive em sistemas distribuídos, que é a matéria que é da da minha especialidade, também. Sistema de computação é a minha especialidade, a sub-área, né? Sistemas distribuídos são responsáveis enquanto matéria, enquanto disciplina da área, por tornar isso aqui possível, né? E aí, a brincadeira aqui é pegando a onda, né? Pegando a onda dessas coisas todas, a gente diz, tudo isso é basicamente aplicação dos fundamentos de sistemas operacionais e sistemas distribuídos. É por isso, o pessoal que ele está aqui. Espero que vocês estudem comigo e estão distribuídos. quando chegar a hora é achar em momento na área, né? Isso aqui é uma imagem, uma figura de um projeto que eu tenho desenvolvido no Instituto de Informática da UFG, no Laboratório de Computação Aplicada, onde eu lido principalmente com sensores, né? Eu estou tentando sensoriar, fazer o sensoriamento de dados de saúde. E olha como o momento agora é propício para desenvolver esses projetos, né? e de alguma forma cuidar dessa pessoa de maneira remota, né? Eu não vou detalhar aqui, mas fica só um ponteirinho, dá uma olhada nas páginas, na minha página e em outras páginas que tem até oportunidade de trabalho na área, né? De novo, a gente precisa dos fundamentos de SO, de sistemas distribuídos, para atuar com seriedade, né? Numa área tão importante dessa, por exemplo, a saúde. Eu estou falando de Computação Aplicada à Saúde, né? Um laboratório de computação que eu tenho estudantes, oriento estudantes em todos os níveis de formação, né? Desde a graduação, antes da formação, de graduação, até o doutorado. E a gente está discutindo muito essas coisas, tá? Passa lá, que vocês vão achar legal. Bom, o plano de ensino, de alguma maneira, eu estou falando, né? O plano de ensino é uma formalidade da universidade, a gente sempre cumpre, né? Então, o plano de ensino, ele detalha esses aspectos que eu já estou colocando, né? Aqui é no presencial, história da aula, e aqui é legal, né? Bibliografia. Esse livro aqui é o principal que eu sigo, tá? Então, eu vou falar dele bastante. Sistemas Operacionais Modernos, Tannenbaum. Esse outro livro é muito bom, do Abraham Sieberschatz, né? Peter Galvin e Greg Game, que lida também com os sistemas operacionais. E tem esse aqui, que é um livro aberto, do professor Carlos Mazeiro, que é um bom livro também. É excelente, tá? Então, nessa linha, eu vou chavear agora aqui, rapidamente, né? Esse é o geral, o panorama geral. Então, eu vou chavear rapidamente aqui para o três conjuntos de slides. Eu vou tocar aqui agora até o ponto, como eu já falei, essa é a zero, até o ponto da aula um, onde eu já gravei há cerca de 40, 45 dias atrás. E aí tem toda uma sequência. Tá joia? Esse livro aqui, eu já falei, olha, esse é o livro Tannenbaum, né? É do Andrew Tannenbaum. Então, ele tem uma, uma, toda uma sequência aqui, deixa eu localizar aqui, tá? Porque aqui vai dar um panorama. Olha só. Aqui tem toda a parte de produtório, eu vou falar agora, tá? Eu vou passar por essa parte de produtório até chegarmos aqui, ó. Onde que eu estou aqui? System calls. A aula um é a system calls. Tá certo? Então, eu vou passar aqui para ter contexto, como eu já expliquei, uma continuidade. Certo? Beleza. Então, aqui, esse é o texto, né? Eu tenho esse conjunto de slides aqui também, que me auxilia. Reparem que o livro, eu uso o livro originalmente em inglês, mas não se preocupem. mas a língua inglesa em computação é corriqueira, né? A gente usa, aparece, os materiais são, a língua inglesa na área de computação, ela é usada bastante. Então, se espera uma compreensão mínima do inglês. Eu acredito que vocês saíram disso, né? Mas eu não coloquei só por isso, não. É porque essa versão restante querida do língua inglês é a que eu tenho, então, não seria correto eu usar uma versão que eu não tenho. Então, essa é a que eu tenho, que eu adquiri. Então, claro que vocês podem procurar na rede, provavelmente vocês vão encontrar diversas versões desse livro, né? Não sei se eu fui muito rápido, mas vocês podem voltar no vídeo, né? Aqui, ó, a quarta, a quarta edição ou outra edição qualquer disponível, tá? Pode ser que tenha outra posterior, anterior. Elas são muito parecidas e para o objetivo da graduação, para o ensino, as edições anteriores também atendem, né? Então, veja, não vou falar o que, o que é o sistema profissional? De alguma maneira eu já comecei a falar, né? Eu vou clicar aqui, olha lá, né? Então, aqui, fazendo uma, uma, orientando pelo livro, eu gosto de fazer isso, mesmo nas aulas presenciais eu faço isso, eu acho que livros são fundamentais na graduação, porque os livros, eles são uma consolidação da pesquisa, né? Então, livro-texto significa, viu, pessoal, quando você fala assim, ah, tem um livro-texto, ok, então, esse é um livro-texto. Um livro-texto é um, vocês podem entender, que é uma, um acumulado de conhecimento que veio de pesquisas. Então, ler um livro-texto, se debruçar sobre um texto escrito por um especialista, ou grupo-especialista como o autor desse livro, é uma riqueza de conhecimento acumulada de anos e anos e anos de ciência, de pesquisa e de descobertas e desenvolvimentos. Estão compilados num livro-texto. Ai, nossa, mas ler um livro-texto dá trabalho demais. O que que não dá trabalho, né? Quando se quer fazer algo com qualidade. Então, por isso, eu gosto muito de citar partes do texto, incentivar a leitura do livro-texto. Já expliquei. Tá em inglês aí, porque é a minha escolha. A sua escolha pode ser qualquer língua. Inclusive português, claro. Então, é a nossa língua. Então, repare o seguinte, o que que é um sistema operacional? Lembra que eu já falei um pouquinho? Olha aqui, a parte do problema que o sistema operacional realiza está relacionada a duas funções. Essencialmente, a duas funções não relacionadas, né? Que a autora coloca. fornecer aos programadores de aplicação, né? Naturalmente, eu coloco aqui, um conjunto abstrato de recursos. Lembra da abstração? Que eu falei agora há pouco? Então, um conjunto abstrato de recursos em vez de um hardware bagunçado. O que que eu quero dizer? Pô, o hardware é entregável. Vamos colocar assim, você lá, uma plaquinha, tá bom, o que que você pode fazer com ela? Pô, um monte de coisa. Mas você não consegue, no nível mais alto, gerenciar o recurso do hardware. É o que o autor chama de messy. Messy hardware, wants and managing this hardware resource. Que eu não estou falando aqui. Como é que eu vou gerenciar essa bagunça do hardware, né? Então, é difícil fazer isso. Então, o SEO tem essa essa capacidade, né? Então, dependendo do que a gente estiver falando, né? Você pode ouvir muito sobre uma função ou outra, né? Ou seja, fornecer uma, uma, um conjunto de funções, duas funções essencialmente não relacionadas aqui. Fornecer aplicações ou aprovadores de aplicações num conjunto abstrato de recursos e gerenciar esses recursos. Foi o que eu coloquei, né? rapidinho aqui, ó. Foi o que eu coloquei aqui nesse cara. É que está aqui, ó. Ó. A noção de máquina estendida e o gerenciador de recursos. Beleza. Então, o que é um sistema profissional? Esse cara eu já falei, né? Agora há pouco. Essa imagem das camadas. Olha aí a máquina estendida. Oculta os detalhes complicados que têm que ser executados, beleza? e apresenta ao usuário uma máquina virtual. Olha o termo máquina virtual surgindo, né? Então, máquina virtual por quê? Porque a gente não está falando da máquina concreta, no sentido assim, a máquina que você pega ali, né? O circuito impresso, CI, né? Ou aqueles dispositivos todos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando uma máquina virtual estendida. Já é um pouquinho do software envolvido, né? E com esse ó, eu consigo gerenciar os recursos. A bagunça do hardware, como o autor coloca. Cada programa tem um tempo. Tem um tempo com recurso. Cada programa tem um espaço no recurso. Aqui são exemplos de iniciamento, tá? Lembra que eu falei agora há pouco? Programa é um processo, ou melhor, um processo é um programa rodando. Cada programa que está rodando lá no SO tem que usar o disco, gravar alguma coisa no disco, ir lá na memória RAM, pegar uma informação, né? Receber uma entrada e saída de usuário, opa, entrada e saída de usuário, receber um dado vindo do teclado, ou um dado vindo pela rede, ou um dado vindo do mouse, ou de uma mesa digitalizadora, claro, tem que controlar essas coisas. Então, quem que vai fazer isso? Nosso amiguinho sistema profissional. A gente vai ver como é que ele faz isso, né? E aí, contar a história é legal, né? Porque ciência é história também, de algum modo, né? As coisas não saírem, não nasceram nesse século XXI, não, viu, pessoal? Talvez muitos que estejam aí interessados na matéria e me ouvindo sejam muito jovens, né? A gente está no século XXI, 2020, né? Não, não, não. Eu estou falando do século XX e muitas vezes na história da ciência da computação do século XIX. Nesse contexto do SO, é século XX, tá? Só para acalmar vocês. Lá no século XIX, tem muita história da ciência da computação que não cabe eu falar aqui, quem sabe um dia, né? Sobre toda a trajetória dessa área incrível, né? rica. Olha só isso aqui, olha essa figura, né? Essa figura mostra como é que a gente fazia, né? Como é que nós fazíamos nos anos... Opa, vou pedir uma ajuda aqui para o meu amigo aqui, o autor do livro aqui. Olha só, essa parte aqui, eu estou marcando em amarelo, está vendo? É a parte que eu acabei de falar, tá? que diz sobre o sistema operacional como um gerenciador de recursos e o sistema operacional, agora eu estou voltando aqui, como uma máquina estendida, certo? Então, é aquilo que eu já coloquei, já observei. Deixa eu seguir. Aqui, ó, história de sistemas operacionais, beleza. Olha só, o primeiro computador verdadeiramente digital foi projetado pelo matemático Charles Babbage, matemática em inglês. veja que o Charles Babbage é considerado, e lembrem desse nome, o pai da computação. Lembrem disso. Não esquece nomes, não. Nomes são pessoas, pessoas que fazem a ciência da computação. Charles Babbage é o pai, considerado pai da computação. Então, primeira máquina verdadeiramente digital, vamos colocar assim, ou como o autor coloca aqui. Então, dada essa observação, e isso foi no século XX, daqui a pouco eu falo o ano, dada a observação, olha a primeira geração, olha aqui, primeira geração que o autor coloca, 1945, acho que nem eu, que sou velhinho, tinha nascido. Em 1955, são os tubos, ou as máquinas de vacuum tubes, né, válvulas, não é isso? Então, claro que eu não vou ficar contando histórias demais, eu já frisei a leitura do livro, por favor, entendam, a gente precisa ler, mas nessa época, nas máquinas de tubo, de válvula, não existia esse tempo operacional. Olha aqui, marquei aqui para vocês, qualquer maneira ambiental, vai que você não está conseguindo enxergar, eu já estou usando óculos, vocês estão vendo, né? Operating systems were, então, essa parte aqui, os sistemas operacionais não foram, não, não se ouviu falar, não existia esse sistema operacional. Ora, se não existia esse sistema operacional, como é que as coisas ocorriam? Como é que a coisa acontecia? Cada, cada programador, um modo usual de operação, é o que está escrito aqui, o modo usual de operação do programador era o que? Era, era trabalhar por um tempo bloqueado de tempo diante daquela máquina, numa sala. Então, é o seguinte, não tem sistema operacional, então, eu tinha que ir lá numa sala, num computador grande, colocar lá o meu dispositivo, nessa época, a gente tinha, trabalhava com algumas leis, com painéis de controle e pinos, então, eu tinha que ir lá, fazer toda a minha operação, sozinho, ir embora. Depois ia outra pessoa, fazer toda a operação, tinha os dados, fazia o que queria, ir embora. O que que eu quero dizer com isso? Não havia nenhum tipo de compartilhamento da máquina, como a gente faz isso, né? Então, realmente é uma coisa, uma coisa inimaginável em 2020, né? Mas era assim que acontecia. Então, não havia sistema operacional. Muito bem, na segunda geração, aí já surge a ideia do sistema operacional, por primeira vez, porque aí eu estou falando de 1955, 65, a gente andou um pouquinho na janela de tempo aí, né? Deslizou, aí eu tenho os transistores ou transistores, né? e os sistemas em lote. Aí surge a primeira ideia do que é batch, sistemas batch, e os mainframes, que é um termo ainda usado, né? Os mainframes, que são computadores, na época, computadores gigantescos, ocupavam salas enormes, refrigeradas, né? e que para eu rodar um programa que se chamava job, olha aqui, aliás, eu chamo até hoje, tá? Não é chamava, eu ainda chamo assim, especialmente em ambientes mainframes, que estão ativos. Claro, diminuíram de tamanho físico, né? Mas continuam, muitas vezes, sendo chamados de mainframes. Então, para rodar um job, ou seja, um programa, aí, ó, ou seja, isto é aqui, né? Um programa ou conjunto de programas, o que o programador tinha que fazer? Primeiro, ele tinha que escrever o programa no papel, beleza? Né? Três segundos para vocês pensarem sobre isso. Escreve no papel, né? E aí, em Fortran, eu tenho certeza que vocês estudantes de computação já escutaram sobre essa linguagem, né? É uma linguagem antiga, né? Ou em Assembler, montador, né? Linguagem montadora. E aí, put, meet on cards. O que é isso? Perfurava cartões, né? Então, existiam os cartões, eu vou ficar aqui explicando, mas você pode procurar no YouTube, em qualquer lugar, os vídeos, né? E fotos da época. Então, você perfurava os cartões. Colocava os cartões numa leitora de cartões. Olha lá. Aqui a figura. O indivíduo está aqui com os cartões na mão. Os cartões têm essa cara aqui, ó. Vou passar rápido. Aqui, ó. Né? Ó, cartão 1, cartão 2, cartão 3. É papel mesmo, tá? Esses cartões eram inseridos numa leitora. Eu sou velhinho, mas não cheguei a fazer isso, não. Mas alguns colegas já fizeram. Então, olha aqui, ó. Então, coloca aqui o cartão, aí grava, né? Aí, eventualmente, havia uma fita, um drive-fit tape. Vocês devem lembrar dos filmes de ficção científica, antigos, tinha as fitas rogando. Parece com aquilo, né? Então, eu gravava nessas fitas, na leitora. Existe uma época que nem as fitas existiam ainda, tá? E, claro. Então, leitora de cartões, ou então, eu fazia entrada, input com uma fita, aí já andamos um pouquinho no tempo, né? Mais recente. E a saída poderia ser numa fita também, ou numa impressora, ou numa perfuradora de cartões. Então, veja. A moça da letra C e a moça da letra E, né? Elas tinham que, e o rapaz da letra A, eles tinham que ir até a sala, marcar um horário, ir lá no computador, fazer o trabalho deles todos. Então, eu escrevi um programa. Pronto. Escrevi um programa em Fortran. Escreve o programa, perfura os cartões, abapá, aí vai lá, bota os cartões na máquina e vai embora pra casa. Pronto. No dia seguinte, ele volta, aí olha lá os cartões e vê lá na perfuradora de cartões o resultado. Aí ele olha. Nossa, deu erro de compilação. Entenderam, né? Aí eu tenho que corrigir o erro de compilação, aí volta lá, tá? E cada um no seu horário, um de cada vez. Bom, dito, o que que eu tô dizendo? Não há, o sistema profissional, nesse caso aqui, fazia um trabalho extremamente simples. ele lidava com sistemas em batch. O que que é o sistema batch? O lote. Então, o conjunto de cartões, olha aqui, ó, é um lote de cartões. Cadê? Aqui, ó. Pan, lote de cartões. Então, tem um cartão aqui, começo, primeiro job, ao nome aí da pessoa e alguns dados. Dez cartões e sei lá que número é esse, significa. Aí vem, próximos cartões e eu programa. pá, 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 pá. Tá? Aí o outro cartão é um load. O que que é um load? Pensou? O que que é um load? Bom, se é um programa, aí eu tenho que ter um comando load. Carregar o programa que tá aqui nos cartões para a memória do computador. Carregou na memória. Tá lá na memória. Aí run. Aí o programa roda. computador roda. Rodou. Saída. A saída tem que ser cartão também. Perfura um monte de cartões com os dados e pode ser que tenha um erro de compilação, como eu falei. E aí tem um cartão final. Esse monte de cartões que fazem operações distintas, quantos comandos tem aqui? Tem o primeiro, que é um comando inicial, é o início do job. O segundo, que é Fortran, significa daqui pra frente o que vem é o programa. Depois tem outro comando em load, que carrega na memória. Depois outro comando run para rodar. Depois outro comando end para finalizar. Repare que são um, dois, três, quatro comandos, cinco comandos. Vou colocar assim. Juntos. Eu chamo isso de lot. Bet. Então são vários comandos que você submete para o sistema e aí roda tudo de uma vez só. Ou na sequência, no caso. De uma vez só, quer dizer o seguinte, um após o outro. Então eu chamo isso de lot. Isso é bet. É nesse sentido que a gente usa o termo, agora eu vou voltar onde eu estava, bet system, que é um termo atual, tá bom? Ainda existe. só que obviamente não com cartões. Eu posso fazer numa console de comandos do Linux, qualquer que seja o Linux, ou do próprio Windows, ou do, como é que chama? Mac OS, enfim. Vamos falar do Linux? Aí você vai lá no Linux, abre o console e escreve os comandos. Ora, o que você está fazendo? Você pode criar um bet em Linux. Aí eu deixo o pessoal do Linux aí me dizer qual que é o nome disso aí. Lá no Linux. Você vai usar uma shell, vai escrever um script, por exemplo. São vários comandos. Eu chamo isso, gente, ainda de bet. Sistema em lote e tal. Conceitualmente é. E aqui o autor fala de uma série de máquinas da época que foram evoluindo, né? Então o sistema profissional tinha uma ação muito pequena aqui. A ação dele era principalmente qual? Está até marcado em amarelo aqui, mais uma vez. Tudo que eu falei, né? A ação principal dele era qual? Era colocar numa ordem de execução eu me perdi aqui com... Ah, está para frente. Uma ordem de execução dos cartões. Uma ordem... Isso é o pessoal fazer. Está jóia. Então, seguindo aí, seguindo aí. Acho que eu saltei aqui. Ah, sim, terceira geração. Então, agora, 1965, 1980. Eu acho que o professor de vocês já estava... já existia. Então, olha só. Eu estou falando circuitos impressos e estou falando enfim, circuitos eletrônicos aqui e multiprogramação. Opa, aí apareceu um termo interessante agora, já mais próximo do que a gente faz hoje. Então, estou falando dos anos 60, início dos anos 60, essa época foi uma época muito forte na computação, inclusive com o próprio surgimento da internet, nessa época. Mas, olha só, vamos passar rápido aqui. o IBM 360 foi muito marcante nessa época. A arquitetura IBM 360, o primeiro computador que usava circuitos integrados. Falei impressos, né? Circuitos integrados. Quer dizer, os pequenos circuitos e tal, substituindo os transistores, diminuindo o preço, vantagem de desempenho. Aí começa, então, a miniaturização, você ter circuitos minúsculos, menores e tal. Muito bem. Aí nós estamos falando o quê? A intenção original foi que todo software, incluindo o sistema operacional, o S360, tinha que funcionar em todos os modelos. O que é IBM na época? E a história do IBM é muito intensa na computação, mistura-se muitas vezes com a história, em termos tecnológicos, com a computação, a IBM entregou um sistema chamado semiprofissional o S360. E a ideia é fazer um semiprofissional que pudesse rodar em diferentes modelos na época da IBM. Eu, pessoalmente, cheguei a trabalhar numa versão do S360, no mainframe, com terminais burros. Porque o mainframe, na sua essência ou na sua origem, é um computador central, geralmente gigantesco. Hoje está diferente, mas na sua origem. Computador central, geralmente gigantesco, com terminais ligados ao computador. O que é um terminal? Terminal que a gente chama carinhosamente de burro. Terminal burro. Então, o que é um terminal? O terminal tem um teclado, o mais comum, claro. Existiam outros tipos de terminal, mas o mais comum, corriqueiro, teclado e uma tela. display só. Ele não tinha nenhum processamento, nada, nenhum, nem armazenamento, nem primário, nem secundário, e também não tinha processador. A função dele era receber o que eu estou teclando e enviar direto para o computador central, único. E aí, a CPU, enfim, tinha que escalonar os meus pedidos e tal. Está vendo, né? Ou melhor, o sistema profissional, tinha que escalonar os pedidos de milhares, por que não? Ou dezenas, ou centenas, se vocês quiserem, de terminais ligados. Então, era assim, né? Ainda existe assim. Eu gosto muito de lembrar essas coisas, porque essas coisas não estão totalmente desfeitas. Ainda há soluções que envolvem isso aí, tá? Apesar de bem menos, bem menos usadas. Então, olha, OES 360, beleza, já falei, né? Então, olha só, OES 360 era um sistema absolutamente cheio de problemas, mas foi um dos primeiros que teve escala, que chegou até mesmo nas empresas, etc. Então, a despeito da enorme quantidade de problemas, oES 360 e similares na terceira geração produziram outros, produzidos por outros fabricantes, funcionaram muito bem, no geral, funcionaram muito bem. e isso foi popularizado. Então, o sistema profissional se popularizou ao ponto de a gente chegar num importante conceito, né? Que é o da multiprogramação. Que a ideia é de eu ter múltiplos programas, né? Eu também posso falar processos, enfim, competindo ou usando um computador, múltiplos usuários, e tal. Nós vamos detalhar isso lá na frente, quando eu falar só de processos, tá? Então, surge aqui o primeiro conceito de CPU Bound, eu vou falar melhor lá no processo de threads, tá? E são processos que usam muitíssimo de CPU em relação a I.O. E tranquilo, a gente vai ligar, entrar nisso. Então, a solução, na época, envolvia o quê? Adicionar memória em partes, olha só. Então, já começamos a pensar que eu tenho a memória, RAM, e que eu tenho que compartilhar essa memória entre muitos usuários. E não só um usuário usa completamente o sistema, depois outro usa completamente o sistema, de forma não compartilhada. Como eu citei agora há pouco, que essa figura tenta materializar. O indivíduo está lá sozinho, ele e o computador, né? e ninguém mais. Com o OS 360 e essa terceira geração, estou chegando lá de novo, vem a ideia, aqui, estou falando disso, né? Aqui, terceira geração, vem a ideia de que eu tenho um sistema, estou tentando voltar onde eu estava. Aqui, compartilhando memória em partes. Ah, legal. Olha a figura. Então, peraí, eu quero uma memória, a memória RAM. Imagina a memória RAM, para vocês entenderem. Memória, memória RAM. Aí eu vou pegar o Job 1, botar aqui nesse pedacinho, Job 2 nesse pedacinho, Job 3 nesse pedacinho. O programa, o Job, rodando, não pode entrar na área de memória do outro e do outro. Certo? Porque eu tenho uma área só compartilhada por vários. E o próprio sistema profissional, que é um software, também tem que ter a área dele. Então, surge aqui, pela primeira vez, a noção de multiprogramação. É basicamente, viu, gente, multiprogramação tem essa cara aí. Agora, como é que a gente vai ficar estudando? Como é que separa um Job do outro na memória? De jeito. Eu posso separar o hardware, né? Que é a solução do 360. O 360 foi equipado para fazer isso. Olha aqui, ó. O 360 e outros sistemas de terceira geração foram equipados com esse hardware. Então, eu dava X de memória para o Job 3, Y de memória para o Job 2 e K de memória para o Job 1. Tamanho. E separava por hardware. Não tinha como entrar lá, invadir o espaço do outro. Só que isso não é interessante, né? A gente vai estudar lá quando eu vou ganhar o gerenciador de memória e a gente vai entender. Então, beleza. E aí, vinha também a noção agora de uma técnica chamada Spool ou Spooling, né? Que é assim, sempre com um programa rodando e termina, o programa está rodando, termina, o sistema operacional poderia carregar um novo Job do disco, entendeu? Então, o Job tem que ser carregado do disco para uma partição da memória para rodá-lo. Então, essa carga, esse carregamento, vamos chamar assim, do Job, do disco para a memória, foi chamado na época de Spool e a gente chama assim ainda. Na época, eu era programador, fui programador de mainframes num bom tempo da minha carreira. A gente chamava constantemente de Spool. O Spool é uma área que a gente enviava Jobs para o Spool para depois daquela área, por exemplo, enviar para uma impressora ou até salvar em outra área de disco. O Spool é uma área intermediária, né? Esse conceito vem daqui. Simultaneous Peripheral Operation Online. Quer dizer, a ideia de você tentar fazer as coisas simultaneamente, tá? Coisas antigas, né? E nesse tempo, aí surgiu um outro termo que a gente precisa muito dele em SO, que é o Time Sharing. Olha só. Que é complementar a multiprogramação, né? É meio como um casamento. Então, olha só, o que é Time Sharing? Traduzindo de forma literal, ficaria assim. O Sharing é compartilhamento, né? E o Time é tempo. Então, compartilhamento de tempo. Para quem escuta pela primeira vez, pode parecer estranho. Você pegar um tempo e compartilhar o tempo. A ideia é que N processos eles precisam executar junto a um computador, um sistema de computação. Vamos dizer que seja uma CPU. Eu preciso ter formas, algoritmos, técnicas, enfim, de compartilhar o tempo. O que é isso? Então, você está ali no terminal, bate um Enter, imagina o terminal. aquele, os terminais e o mainframe. Aí, o sujeito bate o Enter. Bateu o Enter, outro também, o outro também, o outro também, e eu tenho um CPU só. Então, a CPU teria que atender ao primeiro Enter, ao segundo Enter, ao terceiro Enter de terminais diferentes. Isso é o que eu chamo de compartilhamento de tempo. Então, é como se a CPU desse alguns milissegundos para processar o primeiro Enter. que o Enter é um pedido de alguma coisa, enviar uma tela, algum processamento. Aí, a CPU depois vai dar tantos milissegundos para o segundo Enter, segundo pedido, e tantos milissegundos para o terceiro. Então, a base é essa de pensamento do tempo compartilhado. A gente estuda isso com mais profundidade lá na parte, lá no processo de threads, e também no gerencialmente de memória, né? O autor tenta explicar isso aqui, olha só, nos temos tempo compartilhado, se 20 usuários estão logados, tudo bem com logados, 20 usuários estão logados e 17 deles estão pensando ou falando ou bebendo café, a CPU pode ser locada para os três jovens que querem o serviço. Então, ele faz uma brincadeira aqui, está falando assim, tem 20 pessoas logadas lá, aí 17 estão lá, não estão batendo enter, lembra que eu falei dos três enters? 17 estão lá dormindo, não estão fazendo nada. Então, eu pego a CPU e entrego para os outros três que estão trabalhando, né? É outro olhar aí, né? Isso foi chamado de Compatible Time Sharing System, a CTSS. Na época, ele foi desenvolvido por quem? Nada menos que MIT. A ideia, né? Tem que ver que são os grandes, né? Grandes instituições de pesquisa, excelente, né? Bell Labs, o MIT, o CTSS. Tá bom. Aí foi, né? Vamos embora, vamos seguindo. Um sistema muito importante para nós, da área de sistemas profissionais, que marcou, delimitou muito o que a gente faz hoje, é o Mutix. Então, o Mutix, ele foi pensado para ser uma máquina gigante que pudesse fornecer computação para muita gente numa área. Então, no caso, aqui na área em Boston. Então, imagine um sistema computacional que pudesse atender uma cidade inteira. Essa era a proposta do Mutix. Claro que não foi bem isso que aconteceu, mas a ideia, a ideia, ela remete um pouco à cloud computing de hoje. Agora, do século XX. é interessante que o Mutix, como sistema profissional, ele não avançou fortemente. Ele foi, foi ter um período curto porque era muito visualidade, né? Mas a ideia, meio que a ideia do Mutix está no cloud, na noção de cloud computing de hoje. Que você tem uma, a computação como utility, né? Como algo que você tem acesso a ela em algum ponto que você esteja, em qualquer ponto que você esteja, acesso a serviços, né? Então, o Mutix é muito importante para nós, assim, como demarcador de história, da história, né? E, de novo, né? Despeito do seu sucesso comercial LEC, né? Sim. Deu errado? O Mutix foi uma grande influência em outros sistemas operacionais na sequência. E nosso amigo Unix dispensa apresentações, né? E Unix dos anos 1960, 1960 também, o FreeBSD, o próprio Linux, o iOS, olha só, e o Android, olha só. Então, como eu falei agora um pouco, essa história, ela não pensou ontem, né? Então, quando você tem hoje Android no seu smartphone, como você tem iOS, ou quando você tem o próprio Linux, olha a origem. Eu estou falando de uma origem em 1963 geração, nessa classificação aqui, né? Cadê ela, gente? Aqui, ó, 65, 80, 65. O Unix está aqui, ó. 1965, ao redor de 1965. Vamos seguir. Então, aqui, ó, aqui, ó, o Ken Thompson, fundamental, né? Participou do trabalho do Multics e chegou, né? Com o Unix. O Unix realmente se tornou popular no mundo, principalmente, no estado acadêmico, né? E agência de governo, muitas companhias. E do Unix, aí a história é mais recente. veio o BSD, a ideia do POSIX, né? Que são uma espécie de padrão de desenvolvimento que o I3E definiu para as versões do Unix, né? O Minix, que aí foi uma tentativa de fazer uma versão mais reduzida do Unix. Porque o sistema profissional do Unix, ele está apresentando as nossas vidas hoje. Mesmo com vários sabores, que é o caso do Linux, que é o que explodiu ainda na noção, com a noção dos open source, né? Então, o Minix, realmente foi muito importante nesse contexto por causa dos propósitos educacionais para ensinar, né? E aí, meu cara, aí vem as coisas mais recentes, né? O Linux, como software livre, o Linux Torbots, que trabalhou no Minix. E essa história já começa a ficar mais recente agora, né? E vem os PCs, ano 1980, e com os anos 1980, vem os sistemas operacionais para eles, né? O CPM. E eu tive a chance de usar esse sistema. Eu usei computadores com processadores Z80, né? Aqui, ó, Z80, Zlogs, Z80, 80, 80, né? Olha, estou formulando aqui de 1977. PMPC, 1980, agora eu já, aí já entra na era Bill Gates, essa história, essa história, ela foi recontada várias vezes, ela foi documentada sobre isso, né? Como que Bill Gates se aproximou da IBM, entregou para a IBM de algum modo, né? O Disk Operating System, DOS. Eu usei muito DOS, aí isso aqui, isso aqui já se aproxima mais dos nossos tempos, né? Então, DOS, Microsoft Disk Operating System, veio depois a noção das interfaces gráficas, está aqui, né? Obviamente, vocês vão lembrar do Windows, mas o Windows não foi o primeiro, talvez vocês tenham escutado essa história, essa ideia de GUI, Graphic Use Interface, veio da Xerox, Xerox, né? Laboratório do Xerox, a ideia do, o surgimento das ideias aí do Steve Jobs com Apple Computer, Então, aí já se aproxima mais dos tempos atuais, né? Windows, obviamente, né? Essa história já é mais recente, mais fácil de contar, né? Olha, então, nessa, toda essa história, eu vou chegar na quinta geração, aí, mobilidade, né? Então, tudo isso é sistema operacional. Cada coisa dessa funciona por causa de um sistema operacional, tá? Seguindo aqui até a gente chegar no nosso objetivo de hoje, dessa, dessa, desse vídeo, então, aí, ó, esse slide aqui, é, eu tô passando por ele porque é uma, uma organização dos slides, né? Ou daquele, do, do, do rastro que eu deixei ali no, no livro texto, né? Deixa eu agora colocar, sincronizar aqui esse, aqui é tudo em tempo real mesmo, viu, gente? Não tem nenhuma, nenhuma edição dessa gravação aqui, não. Então, olha só, aqui a revisão sobre hardware de computadores. É, o que, o que, em geral, a gente lembra, e não faz sentido eu ficar falando de hardware aqui, isso pressupõe-se um certo conhecimento de quem estuda sistemas operacionais, né? Mas tem algumas coisas básicas, né? Como eu entender que tem uma CPU, que tem uma memória, que os hardware, em geral, os periféricos, vamos colocar assim, dispositivos de entrada e saída, também, porque esses aqui são dispositivos de entrada e saída, tem controladores, e há um barramento de comunicação, esse é um componente de computador pessoal simples, né? E que o SO, ele tem que cuidar da CPU, ele tem que cuidar da memória, e tem que cuidar desses controladores, e gerenciar esses recursos. Isso é o básico para a gente entender os próximos passos do estudo dos sistemas operacionais. Em termos de armazenamento, é isso mesmo. Vale a pena lembrar que eu tenho armazenamento secundário e primário. Eu acho isso bastante elementar na área de computação, tá, gente? Então, de qualquer maneira, eu tenho fitas magnéticas, ou tive, né? Às vezes, em instalações, isso nem existe mais, mas aqui é uma tentativa de colocar, assim, as escalas de grandeza. Tá vendo aqui? Eu tenho fita magnética e disco magnético, aí eu, hoje, claro, tenho muitos outros dispositivos de armazenamento secundário, né? A memória principal, cache e registradores. E as velocidades de acesso, claramente, elas vão ficando cada vez mais rápidas, né? Nesse contexto aqui, os registradores, principalmente CPU. Tá. Isso aqui eu não vou falar, tá? acho que não vale a pena. É como funciona uma unidade de disco, tá? E... Nem esse... Tá. Uma revisão de hardware é que eu sempre oriento, assim, leia livro se você tem alguma dúvida sobre o hardware, porque isso é de arquitetura de computadores. Tá? Agora eu vou passar, nós estamos já aproximando do final dessa etapa aqui, tá, pessoal? Então, memória e... É. Aí, o livro aqui já mostra disco magnético, memória principal, já mais atualizado, né? Na sequência, discos, como eu já passei, né? e uma classificação que a gente sempre faz sobre os... o hardware, tá? Que é isso que eu já falei aqui. Os termos operacionais também não vou falar mais, eu já falei bastante da história. Então, antes de eu finalizar, só um... um breve... um overview aqui, né? De algumas coisas, olha. Processo. Nós vamos estudar isso seguindo aquele livro, capítulo 2, Processo e Threads. Aqui é só uma visão rápida do que é um processo, né? Então, os processos, eles são criados e tem processos pais e filhos. Nós vamos falar disso, né? Eu tô apressando uma ideia de deadlock. Então, você imagina assim, um processo precisa acessar um recurso, outro processo também tem que acessar um recurso. Por exemplo, gravar uma informação num disco. os dois podem encontrar o recurso ocupado. Isso se chama deadlock. Nós vamos especializar esse assunto, tá? Aqui é um outro assunto que nós vamos abordar também com detalhes, que é o sistema de arquivos. Eu acho que isso aqui é familiar para vocês. Quem usa computadores sabe que eu tenho uma pasta, né? Aqui eu chamo de diretórios. E todo esse gerenciamento de apagar um arquivo, criar um arquivo, atualizar um arquivo, entregar permissões de acesso a um arquivo. Isso é um gerenciador de arquivos que faz isso. Vamos estudar gerenciador de arquivos. Aqui tem um detalhamento disso, né? Uma comunicação entre processos. processos, viu, pessoal? Se comunicam. A gente vai discutir isso ainda num assunto chamado interprocess communication. Simplesmente diz IPC, né? Comunicação entre processos. E aqui as chamadas ao sistema, que é o tópico da próxima aula, tá? Então, eu vou encerrar aí. Eu estou encerrando agora. Eu vou apenas voltar para o início aqui do do livro-texto para dizer que a sequência antes disso, que a sequência aqui no sumário, a sequência aqui no sumário, temos os capítulos do livro, já estão gravados, e eu vou liberando gradualmente o capítulo 2, né? Processo e threads, que é o gerenciador de processos, processos, threads, a comunicação entre processos, que lida com concorrência, bem bacana isso aqui, porque influencia o desenvolvimento de aplicações, inclusive com threads, né? O escalonamento de processos na CPU, uma série de algoritmos que a gente investiga, e os problemas clássicos de comunicação entre processos, que é o problema dos filósofos homilões, como a gente faz a brinca, ou o nome mais formal e o jantar dos filósofos, e do problema dos leitores e escritores, né? Na sequência, gerenciamento de memória, olha só quanta coisa, memória virtual, substituição de página, o que fazer com os sistemas, como funciona os sistemas de paginação, a questão de implementação e a segmentação. Depois, os temas de arquivos, acabei de falar, né? Diretório, espaço, como é que eu crio diretórios, como é que funciona isso dentro do SEO? É um sistema de arquivos. Sistema de entrada e saída, como é que funciona aqueles controladores e como o SEO lida com esses controladores de entrada e saída, e quais são as camadas e como é que os discos funcionam, como é que funciona o clock de hardware, a gente vai falar sobre isso. fundamentalmente, esse é o conteúdo que está, inclusive, no plano de sistemas operacionais. Existem outros capítulos, como, por exemplo, deadlocks, a parte do deadlock, eu trato ela, mas eu trato encaixada em outros tópicos, é um recorte desse material. E aqui já é um assunto mais avançado, quando tem tempo, a gente fala sobre virtualização na nuvem e, em geral, a gente aborda em outras matérias, como, por exemplo, sistemas distribuídos. É isso. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, tá? Eu vou colocando gradualmente no YouTube essas aulas e quem tiver, quem quiser entrar em contato, entra em contato, porque a ideia é essa mesma. A ideia é, durante esse momento, gerar esse conteúdo, para que vocês possam, de algum jeito, estudar, lidar com conhecimento e entenda que eu estou à disposição para atender em eventuais dúvidas, vocês sabem me achar, já deixei o endereço lá. Tá bom? Abraço. Até o próximo, até o próximo, o próximo assunto que a gente vai tratar. Obrigado.